o tamanho que tá essas essas amora que eu vou tirar hoje ó meu pé de amora portuguesa ó carregado de amora viu olha aqui olha o tanto e olha o tamanho gigante vou tirar essas aqui olha o tamanho essa aqui é outra bem aqui olha o tamanho das amora amora portuguesa gigante viu como vale a pena linda né gente se inscreve no meu canal aí dá um joinha tá aí tá aí no youtube também tem uns vídeos dessa amora que eu fiz de estaquia a muda e tá aí ó carregadinha aqui é a planta adulta dela que eu tenho aqui em casa plantada no chão aí falou falou Tchau, tchau.